A partida de logo mais contra o América Mineiro depende para a reversão do resultado a favor do Internacional de uma sinergia entre campo e time. E isso foi buscado pela direção na promoção que foi feita para os sócios torcedores. Mais de 40 mil torcedores colorados são esperados no Beira-Rio para um clima de apoio a fim de tornar o Beira-Rio um verdadeiro caldeirão. Do outro lado, Wagner Mancini ameaça aprontar de novo, assim como fez no jogo da ida no estádio Independência. A possibilidade de um time misto é amplamente debatida pela imprensa mineira e pode ser realidade no gramado do Beira-Rio. Enquanto isso, a gente informa você onde assistir a partida decisiva do Internacional pela Copa do Brasil. Tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de logo mais decisivo, o Inter encarando o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y. ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPAY. Com o cupom ADupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes que tu pode pagar também pelo aplicativo. Então, baixa o aplicativo da ZAPAY e com o cupom ADupla25 tu tem esse desconto de barbada, beleza? Olha só, o Inter está definido para encarar o América Mineiro. É John, Igor Gomes, Moledo, Nico e René. Campanharam o Johnny de Pena, Wanderson, Alemão e Pedro Henrique. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, precisa fazer dois gols para reverter a situação, pelo menos para levar a situação para os pênaltis. Por isso, houve da parte da direção uma mobilização para tentar chamar o torcedor para dentro do estádio. E o torcedor correspondeu, mais de 40 mil colorados estarão no estádio Pereira Rio em uma promoção onde todos os sócios tiveram as catracas liberadas mediante check-in. É só fazer o check-in em qualquer modalidade de sócio que tem o ingresso gratuito para a partida. E aquele sócio que já tem o ingresso gratuito para o jogo, ele tem direito a levar um acompanhante. Então, foi uma mobilização da direção do Internacional para chamar o torcedor e entender que, de alguma forma, isso é necessário para que o Inter possa reverter essa situação. A entrevista do presidente Alessandro Barcelos para a Rádio Gaúcha, ela vai nesse tom. O presidente a todo momento citou a necessidade da sinergia do torcedor com o time dentro de campo. E aí, assim, obviamente que essa sinergia também é comandada pela atuação do time dentro de campo. Por isso, a ideia de Mano Menezes é começar pressionando o América Mineiro. Assim como foi na partida contra o Colo-Colo, onde inclusive o Inter saiu atrás, mas tentou começar pressionando. A ideia do Inter é essa. Iniciar pressionando o América Mineiro para criar no Beira Rio uma atmosfera favorável para o time. O Mano sempre fala muito em chamar a torcida para o nosso lado desde o primeiro minuto. E isso o Inter vai tentar fazer se colocando no campo de ataque do adversário. Inclusive, uma das situações é que o Inter treina, além desse esquema 4-1, 4-1 tradicional, que deve ter esse tripé no meio campo, uma possibilidade de saída com três zagueiros. Aí o Igor Gomes recua, joga com o Moledo e com o Nico Hernandes. O René adianta para uma ala. O Pedro Henrique vira o ala direito. Três jogadores no meio campo na frente, Wanderson e Alemão. Para que o Inter tenha uma fluidez maior pelos lados do campo. É uma alternativa tática que o Mano Menezes pode fazer para começar pressionando e, dessa forma, o Inter ter algum tipo de sinergia com o torcedor. Mas, do outro lado, e a gente debateu isso rapidamente no Donos da Bola da TV, eu falei sobre isso com o Matheus Dávila numa hora da dupla KTO dessa quarta-feira. Do outro lado, em Minas Gerais, se fala na possibilidade de um time reserva do América Mineiro. Ou, pelo menos, um time misto do América Mineiro. Qual é a situação? Wagner Mancini colocou em campo no jogo de ida a vitória por 2x0. Era um time reserva, totalmente reserva. Só o Everaldo e o Marcinho eram titulares naquela oportunidade. E o time rendeu. O time rendeu e venceu o Inter por 2x0. E, de lá para cá, ele tem utilizado time misto no campeonato brasileiro. Venceu um jogo, perdeu outro. Mas, o time titular do América Mineiro, ele não está muito bem definido. Porque o que era o time reserva viraram muitos jogadores titulares em função do desempenho. Então, assim, é meio nebuloso o que o Mancini vai fazer. Eu tenho aqui o provável time do América Mineiro. Mas, é um time com cara de reserva ou com cara de time misto, pelo menos. E não com cara de time titular. Ou, pelo menos, do que era o time titular do América Mineiro há duas semanas. O América Mineiro deve ir a campo com o goleiro Matheus Cavicoli. Esse é titular. Marcinho na lateral direita. A dupla de zaga reserva. Iago Maidana e Éder. Tá? E aí, na lateral esquerda, deve jogar o Marlon. O Nicolas nem viajou para Porto Alegre, até onde a gente sabe. Aí, no meio campo, o Marcinho é titular, o Marlon não é titular. E a dupla de zaga é reserva. Meio campo, tá? De Lucas Cal, que não é titular. Titular é o Alê. Juninho. O Juninho é titular. E o Benítez, que é titular. O Benítez. E aí, no ataque, Felipe Azevedo, que é titular, mas ele pode perder espaço para o Matheus Henrique. Everaldo e Aloysio. Esse é o time do América Mineiro. É um time com muitas mudanças. É um time misto, se for esse aqui. Mas tem a possibilidade de mais reservas ainda entrarem, porque o Wagner Mancini não tá colocando e determinando muito bem quem é titular e quem é reserva. Pode ter mais jogadores que não são considerados do time titular. E, dessa forma, o Wagner Mancini apronta, ele embaralha um pouco o tabuleiro dessa partida. Não vindo com força máxima, assim como ele fez no jogo de ida. Então, o Mancini pode aprontar isso novamente para o Internacional. Deu certo no jogo de ida. Um time descaracterizado, entre aspas, do América Mineiro, mas que pode pegar o Inter de surpresa de alguma forma. Por último, gente, eu quero falar para vocês como assistirem a partida. Esse jogo não passa na TV. Na TV aberta, TV a cabo. Não passa. Só no streaming. E aí tem o delay, que é de 50 segundos, aproximadamente, tá? Amazon Prime. Tem que baixar a Amazon Prime ou entrar no site da Amazon Prime, fazer uma conta. A mensalidade é R$29,90 por mês. Faz a assinatura e aí você tem acesso aos jogos da Copa do Brasil. Pode assistir ao jogo do Internacional contra o América Mineiro. Jogo decisivo, mais de 40 mil torcedores no estádio Beira Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo! Tchau! 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 Tchau!